Olá, ferinhas do Infantil 2! Olha onde a Tia Lina está hoje! Na nossa sala, para a gente matar um pouquinho da saudade e finalizar a semana da criança. Toda criança tem direito à educação, por isso eu escolhi esse lugar que é muito especial para nós, a nossa sala de aula. Hoje vai ter uma contação de história muito legal. Não poderíamos finalizar a semana de um jeito diferente, com uma história sobre o dia das crianças. Olha que legal! Vamos ter uma história! Opa! Separa aí um lugar muito legal da sua casa para a gente ouvir uma história, que vai ser muito legal. Vocês querem? Tenho certeza que sim! Hora da história! Para iniciar a história, precisamos cantar aquela canção que vocês já conhecem. Vamos lá? E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita que vocês vão adorar. O silêncio, o silêncio, quero ouvir, quero ouvir, bem quietinho agora, bem quietinho agora. Vamos começar a nossa história? Essa é a história da Sofia e do Pedrinho, que são irmãos. Ah, como eles se divertiam! Corriam no quintal, subiam e desciam, brincavam muito. Eles adoravam brincar de tudo. Muitas brincadeiras, a Sofia e o Pedrinho. Mas tem muitas outras coisas. A Sofia e o Pedrinho, eles têm muitos brinquedos, muitos, muitos brinquedos. Alguns, eles nem brincam mais. Ficam lá, jogados no chão, esquecidos. Ai, tadinho dos brinquedos. Eles têm tantos brinquedos que às vezes até esquecem de brincar. Poxa! A Sofia e o Pedrinho tinham tantos brinquedos, mas tantos brinquedos, que alguns ficavam guardados. E eles nem usavam esses brinquedos. Ficavam lá guardados. Certo dia, a Sofia e o Pedrinho resolveram brincar no quintal e pegaram todos os brinquedos. Espalharam todos os brinquedos no quintal. Enquanto Sofia e o Pedrinho brincavam, lá fora, de repente, passou o Dudu. O Dudu não tinha brinquedo nenhum para brincar. Ah, tadinho. Quando ele olhou no portão da casa da Sofia e do Pedrinho, ficou encantado. Porque eles tinham muitos brinquedos e o Dudu não tinha nenhum. Não tinha muitos brinquedos, não tinha roupas e nem sapatos. Ah, tadinho. O Dudu parou no portão e ficou olhando, porque ele não tinha nenhum brinquedinho. A Sofia perguntou, você tem brinquedinhos para brincar? O Dudu respondeu, não. Ah, tadinho. O Dudu precisava ir embora para a casa da vovó e deu tchau para a Sofia e o Pedrinho. Enquanto Sofia e o Pedrinho brincavam, lá fora, de repente, passou o Dudu. O Dudu não tinha brinquedo nenhum para brincar. Ah, tadinho. Quando ele olhou no portão da casa da Sofia e do Pedrinho, ficou encantado. Porque eles tinham muitos brinquedos e o Dudu não tinha nenhum. Não tinha muitos brinquedos, não tinha roupas e nem sapatos. Ah, tadinho. O Dudu parou no portão e ficou olhando, porque ele não tinha nenhum brinquedinho. A Sofia perguntou, você tem brinquedinhos para brincar? O Dudu respondeu, não. Ai, tadinho. O Dudu precisava ir embora para a casa da vovó e deu tchau para a Sofia e o Pedrinho. A Sofia e o Pedrinho eram muito legais, mas estavam tão tristes. Eles perceberam que o Dudu não tinha dinheiro para comprar brinquedos e que ele não tinha brinquedo nenhum, mas a Sofia e o Pedrinho tinham muitos brinquedos e alguns que eles nem brincavam mais. Foi aí que eles começaram a conversar e combinaram uma coisa, tiveram uma ideia. Juntaram todos os brinquedinhos que eles não brincavam mais e resolveram doar para o Dudu. Eu tenho certeza que o Dudu vai ficar muito feliz. Eles estavam ansiosos para dar o presente para o Dudu, que não tinha brinquedinhos. Então, eles foram dormir. Chegou a noite.